Uou, uou! Seja bem-vindo ao Missão Musical, este canal que é o Karma da Tua Ignorância Porque nós trazemos conhecimentos musicais de forma animada Eu sou o Gabriel Camargo Eu sou o Marcola E a missão de hoje que vocês nos deram e nós não arregamos é reagir ao quê? Karma Acabani Prodigio Assassino N-Hack A pergunta que não quer calar Marcola consegue ficar 15 segundos sem chacoalhar a perna? Não sei, nunca conseguiu até hoje Será que conseguirá hoje? Façamos o teste Se você curte aprender música aqui, já dê o seu like E let's go, because you're a missão dada É missão cumprida Isso aqui serve pra mim Serve pra mim, pra você, pra todos os jovens da nossa geração Mamãe Prodigio Assassino cara que subgrave isso eu protegi alguém mais fraco, então eu não terei problema mas meu professor me traiu, nem que o copo da sentença o que eu defendi era da turma e o lixo que eu agredi é um gênio que fazia o que quiser nossa, e o lixo que eu agredi caraca olha que legal o jeito que ele vai pra voz de cabeça olha que ele vai pro agudo viu, a hora que ele fala muito legal, e a voz coberta o que é a voz coberta, amiguinhos a hora que o cantor vai cantar, tem como você subir o palato mole, que a parte do palato é o céu da boca, é a parte que ela traz tem como subir o céu da boca da mesma forma que você movimenta essa parte aqui, você também movimenta os músculos internos do corpo gente, sentiu que como que o Harry tá ali o Harry tá pressionando o dedão assim mano, mas como? o palato duro você não sobe o palato, o céu da boca ele é dividido em duas partes palato duro, que é essa parte da frente e palato mole palato duro você não sobe palato mole é o que tá lá atrás, sacou? a hora que você fala, por exemplo garganta esse som do isso aqui já é a subida do palato e aí, a hora que faz se você abre ele e faz igual ele você deixa o som mais ressonante porque o som ele é produzido na prega vocal, na corda vocal aqui só que ele tem toda a região do crânio aqui pra ressoar na realidade a boca e o crânio e o nariz funcionam como um amplificador, saca? é como se fosse a caixa acústica do violão a cordinha que faz o som existir só que é na caixa que o som é amplificado você consegue ouvir entendi as promessas que os malucos fazem? espero que nenhum algodão pense isso de mim e nem da gente, né? porque nós somos os maiores professores de música na internet, cara os reacts aqui é só uma desculpa pra gente ensinar coisa de música será que tem... ah, mas tem, velho tem alguém que tá planejando isso aí? eu não sei, mas tem umas coisas que chegam aí eu sorri, gente não pode matar perigoso isso eu ia chorar, derrindo minha bipolaridade não deixa isso é uma cestina? que ele tá fazendo na voz que ele tá fazendo na voz aprendi alguma coisa nessa missão musical o que é uma cestina, então? aproveita aí, já que você... é o... é porque as notas, gente elas têm tempos rítmicos pra acontecer então, por exemplo aqui tá o negócio, né? o pulso da música aqui é a marcação pode fazer o pulso pra mim, Mercola? isso isso você pode ter, por exemplo duas notas durante esse pulso, ó eu voltei a fazer aqui todas essas subdivisões são baseadas no número 2, 4, 8 que vai sempre dobrando mas a cestina ela é uma subdivisão de 3, na verdade são dois grupinhos de 3 ao invés de fazer 1, 2, 6, 4, 1, 2, 6, 4, 1, 2, 6, 4 que é isso que eu tava fazendo fica... 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1... e aí fica meio... dá essa sensação de deslocamento na voz dele vai acontecer isso ao invés dele tá batendo em algum instrumento é aqui ele tá cantando que tá nesse tempo deu pra perceber? eu comentei cara, é um povo? caralho, por que ele matou o povo? de novo a sentindo mano, mas o arranjo eu achei bem linearzão eu te falo a verdade faltando dinâmica será que foi a intenção dele? deixar mais ele mesmo nossa, muito afinado entra uma guitarra aí no fundo, né? fazendo a base sim tá bem de levinho também é sabe o que ia ficar legal aqui? se eles fazem umas convenções rítmicas aqui em todos os instrumentos imagina tudo junto sabe? vai ficar muito legal gostei muito da sugestão aliás, as sugestões que vocês mandam geralmente são muito boas mas eu quero saber qual vai ser a próxima sugestão que vai chegar no nosso grupo do Telegram que você pode entrar como faz pra entrar no grupo do Telegram, Marcolete? é só entrar lá no nosso financiamento coletivo no site do Catarse e participar do nosso programa de colaboração inclusive lá tem um vídeo explicando certinho como que funciona você vai poder ajudar a escolher os reacts decidir quais reacts a gente vai fazer passar um fim de semana com a gente tem tudo lá muito bem explicado para vocês Marcolete, o que você achou desta música? achei fotodinâmica em uma palavra, essa música qual seria? boring sério? o que significa boring? é tedioso, né? amiguinhos, comente e você? sinceridade é tudo não é possível que o cara leu meu neurônio e deu risada do que eu penso não, não, não o que eu achei linear que é o mesmo que? é não, ela pode ser boring não ser linear tipo, lembra? teve uma música que a gente viu que estava muito frenética ela fica boring também tediosa de tanto assim, na realidade a gente gosta de coisas curvilíneas assim, a música vem de boa é igual o filme, gente coisas com curvas o arranjo de uma música é igual o roteiro de um filme, sabe? se o filme começa e fica só naquele frenesi ele acaba ficando chato geralmente tem a parte introdutória aí o filme vai se desenvolvendo aí depois tem aquela parte que você não sabe o que vai acontecer aí depois tem a parte final enfim, geralmente funciona assim Marcola, como que a galera faz para assistir todos os reacts de anime que já fizemos? só clicar aqui em cima na nossa maratona de reacts já bateu mais de 100 reacts de rap de anime como que a galera faz para beijar essa boca sua? só me chamar no instagram arroba o marcos terra meu deus ele tá muito pirainho arroba o marcos terra chama lá se for maior de 18 anos não for comprometida esse é o seu filtro? se tiver todos os dentes meu deus qualquer problema não pode dar espaço meu amor de deus impossível gente, então beijo na alma paz e espírito até o próximo vídeo se Deus querer valeu